Muito bem pessoal, o Super Minas Cap está na cidade de Campestre, ao lado dessa pessoa super simpática aqui, que é a nossa querida Maria das Graças. A Maria foi a contemplada no quinto prêmio do domingo passado, ganhou esse carro aqui, chega pra cá um pouquinho Maria, mostra o carro pessoal, olha. Uma linda Fiat Toro, que era o nosso prêmio, ela divide esse prêmio com mais um contemplado e traz pra casa agora então 41 mil reais. Pra falar a verdade, eu fui a última a saber. Não acreditei muito não, mas será que é eu mesmo? O principal ideal é ajudar o hospital do câncer, né? A gente torce pra gente ser premiado, mas se não for também, a gente já fala, todo mundo deve comprar pra ajudar o hospital. E é com enorme alegria então que eu peço aqui pros nossos ajudantes mirinhas, que é o João Pedro e a Carolzinha, que são netos aqui da dona Maria, e entregar esse cheque pra ela, um cheque no valor de 41 mil reais. É um prêmio que chega pra mudar sua vida agora em 2019, Maria? Ah, muda, né? Ela vai ajudar bem. Sabe quem vendeu? Tá aqui do meu lado, ó, a Catiliane. Feliz com essa notícia, Catiliane? Muito feliz. É, por ser uma pessoa conhecida, muito bacana. Tô bem feliz por ele ser ganhado e ainda tá ajudando o hospital do câncer, né? Muito bacana. A gente nunca deve comprar pensando só em ganhar. A gente precisa também ajudar o hospital. E agora a gente vai com a nossa querida Camila Mendes, que ela tá com outro contemplado do quinto prêmio. Dá uma olhadinha aí. É isso aí, Rodrigo. E por aqui tá tudo preparado pro churrasco e pra festa, porque em estiva o Elias tem motivo de sobra pra comemorar. Elias, tá com o checão na mão. Olha só, 41 mil reais referente ao prêmio que ele está dividindo. Elias, e como que tá o coração agora? Não, tô muito feliz. Já é a segunda vez que eu ganho. Já ganhei um prêmio de 2,5 mil reais. E o que você tá pensando em fazer com esse dinheiro chegando agora? Por enquanto deixar guardado e mais pra frente ver o que faz. Acredito que uma hora o Super Minascapo chega. É o sexto prêmio. Sexto prêmio? É o sexto prêmio. Você vende aqui no Córrego dos Mulatos? Dentro dos comércios, na vila, nas casas, fora fora. É isso aí, o próximo pode ser você. Valeu! Eu tô falando que o povo do outro lado da rua tá mais animado. Corre não, corre não.